Trata-se de uma demanda proposta contra o INSS que tem como objetivo, objetivando, a revisão da renda mensal inicial do seu benefício previdenciário por meio da aplicação no cálculo do benefício da regra definitiva em substituição à regra de transição prevista no artigo 3º da lei 9876, caso essa regra seja mais favorável para esse aposentado, esse pensionista. Diante do exposto, ele diz, julgo o pedido procedente, julgo procedente o pedido para condenar, olha o verbo, condenar quem, gente? Condenar o INSS a fazer o quê? Preste atenção. Letra A, efetuar o recálculo, vai recalcular, vai revisar a renda mensal inicial RMI, além de, letra B, caso o novo valor apurado seja maior que a RMI original, proceder a implantação, nova renda mensal conforme a regra definitiva, pagando as diferenças devidas em favor da parte autora, pagando os atrasados aqui da parte autora. Legenda Adriana Zanotto E aí